Então aqui está o código, tá? Então presta atenção porque tem alguns detalhes específicos que você precisa prestar atenção, senão você não vai entender. Então vamos lá. Você vai precisar aqui, de forma geral, captar várias leituras e acabei não fazendo a lógica de programação. Mas a gente tem tanta lógica de programação aqui no nosso canal e aí eu queria que você desse uma olhada porque basicamente a gente já fez muito isso aqui e agora eu queria partir direto para você no código. Mas eu queria para você entender aqui, tá? Para eu jogar o código todo aí na tela do seu computador, na tela do seu celular, dependendo de onde você esteja, eu queria fazer uma breve lógica de programação aqui no código mesmo. Então vamos lá. Passo 1. Qual é o primeiro passo desse projeto? Então o primeiro passo desse projeto é você verificar o que eu acabei de falar, o offset do sensor. Então você vai ver qual é a leitura analógica, a leitura analógica do ESP32 quando o sensor não está conectado na rede elétrica. Então isso é a primeira coisa que você vai fazer. O passo 2 é, ver, se você já sabe o valor analógico do zero da onda, o que você vai fazer agora? Agora você vai fazer várias leituras, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é realizar uma leitura, presta atenção, uma leitura analógica e testar se o sinal de tensão está na região do zero. Gustavo, o que é isso? Preste atenção, você já identificou qual é o offset, o valor analógico. O sinal da rede elétrica está assim, no momento que você captar, o que você vai fazer? Você vai fazer uma leitura e você vai verificar se essa leitura está dentro do zero. E ele vai fazer assim, e se testar, ele vai testar se o sinal de tensão está na região do zero. Por exemplo, vamos supor que você encontrou 2.500, um exemplo, 2.500, na verdade 3.000, né? Porque a faixa do ESP32, do convenção AD, é de zero até 4.095, tá? Então 2.5 volts, como o máximo é 3.3 volts, 2.5 vai dar aproximadamente 3.100, vai dar por aí. Mas você vai ver que é assim, ó, quando você começar a fazer a leitura é assim. Então você tem que considerar um intervalo aceitável, tá? Então, o intervalo aceitável aqui no caso que eu considerei, ó, eu considerei entre 2.900 e 2.910. Então, ó, eu coloquei aqui região do zero, ó, entre 2.900 e 2.910. Ou seja, se essa leitura estiver dentro dessa região, o meu sinal está no zero. Se ela estiver fora, ela não está no zero. Capitou aí, né? Então, ó, se ela estiver aí, ela está no zero, se ela não estiver, ela não está no zero. Então, ó, aí eu coloco aqui, o código não irá sair deste loop. Então aqui você vai colocar um while, enquanto o sinal não estiver, enquanto o sinal estiver dentro desse intervalo, ele vai ficar ali fazendo várias leituras analógicas até ele sair do zero. O código não irá sair desse loop até que a leitura analógica, deixa eu ouvir aqui para baixo, a leitura analógica saia da região do zero. Passo 3. Veja, o meu código está, ó, o meu projeto está lá dentro do loop, tá? Então aqui, ó, está dentro do loop aqui. Dentro do loop e depois, que ele estiver dentro do loop, vai chegar o momento que ele vai sair, que o sinal vai sair da região do zero. O que é que eu faço? Eu marco esse tempo. Entendeu aí, né? Por isso que eu declarei essa variável aqui, ó, tempo 1. Eu marco esse tempo, e aí eu começo a fazer várias leituras analógicas até que ele chegue no próximo zero. Aí depois que ele chegar no próximo zero, ele sai do loop seguinte, do while seguinte, e marca o tempo 2. A diferença de tempo é o meio período. Entendeu? Entendeu o raciocínio? Então basicamente é isso que você tem que fazer. Então basicamente é isso que você tem que fazer.